Bem-vindo ao Canto da Lorena. Meu nome é Lorena Salen Ribeiro e eu sou membro do painel consultivo editorial da revista Mesambit. O Canto da Lorena é dedicado aos nossos leitores que falam português ao redor do mundo. Eu gostaria de compartilhar o que grandes formuladores e políticas globais estão dizendo sobre o Mesambit Centro Florestal. Essa é uma citação do economista Paul Collier da Universidade de Oxford e autor do livro Saquearam o Planeta. Mesambit, de fato, parece ter perfeitamente alocados os elementos-chave. As pessoas locais têm estímulo ao invés de serem oprimidas, pois elas recebem uma ajuda econômica para investir em florestas, que é o passo vital. Espero que isso se torne um modelo a ser imitado. E essa citação é do economista Sr. Partha Daskupta, da Universidade de Cambridge, a qual diz O Centro Florestal Mesambit está fazendo precisamente o tipo de trabalho refletido nas ideias que eu estava promovendo em meu livro. Tomados em conjunto o plantio, cultivo e o uso da madeira, como está sendo feito no centro, é comum as práticas que são necessárias para tornar o desenvolvimento econômico sustentável.